formar um pouquinho, entrar e ele vai reter a prótese. Reter a prótese para que essa prótese não se desloque no sentido oposto, no sentido de remover a prótese, mediante as forças, por exemplo, da gravidade, que a gente colocou aqui, a prótese, por exemplo, no arco superior. O que vai fazer com que essa prótese não caia em uma PPR é justamente a retenção do grampo de retenção. Perfeito. Já, um grampo de retenção pode atuar também como um retentor indireto, por quê? Aqui está escrito, auxilia indiretamente na retenção da prótese, mediante força de tração ou compressão, que levaria à rotação da prótese sobre a linha de fulcro. O que é isso? Nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Quais estruturas podem desempenhar a função de retentor indireto? Como eu já havia dito, o apoio clusal pode atuar como um retentor indireto. Os grampos de retenção podem atuar como um retentor indireto. A placa distal, que é uma estrutura que a gente vai ver ainda, ela pode atuar como retentor indireto. E o próprio retentor indireto que a gente vai criar, porque lembra que ele pode ser existente ou não, específico ou não. No caso, aqui embaixo, como eu coloquei retentor indireto, é justamente um componente que a gente criou para atuar como retentor indireto. Já os quatro aqui de cima são estruturas que já haviam, já existiam. Muito bem, agora o que nós vamos ver? Como que cada um desses componentes, eles acabam atuando como um retentor indireto. Lembram-se que o retentor indireto, ele é aquele componente que vai auxiliar na retenção, indiretamente na retenção da prótese, mediante a força de tração, que puxa, ou de compressão, que empurra no sentido do rebordo, que levaria à rotação da prótese sobre a linha de fogo. Então, vamos ver. Para entender isso, eu desenhei aqui esse triângulozinho, como se fosse uma gangorra, onde as duas extremidades não têm contato. Com isso, mediante uma força de tração, vamos pensar que aqui seria o extremo livre de uma classe 1, por exemplo. Classe 1, lembram que é um arco que tem extremo livre bilateral. Faz de conta que o paciente mordeu uma bala bem grudenta. E aí, na hora que ele vai abrir a boca, lá no fundo, a prótese vai querer, como se fosse essa gangorra, ela vai querer fazer esse movimento. Certo? O paciente mordeu a bala, ele vai querer abrir, ou seja, vai tracionar essa parte, esse extremo da PPR. Vai puxar, vai querer distanciar do rebordo. Se a gente não planejar nenhum retentor indireto, o que vai acontecer? A prótese vai rodar. Assim como essa gangorra está rodando aqui. Podem ver que, mediante a força de tração, esse lado, que seria o extremo livre, toda essa região que está com os dentes montados, ela vai querer se afastar. Porque não tem nada aqui do lado oposto que impeça que isso aconteça. E deste lado não tem nada, porque o paciente é dentro. Ok? E este eixo aqui, já vou dar um spoiler, ele seria onde está passando a nossa linha de fulcro sobre o dente pilar. Este aqui seria um dente pilar por onde passa uma linha de fulcro. Ok? Então, mais uma vez, sobre força de tração, vai querer... Se a gente não tiver nada, nenhum retentor indireto, o que vai acontecer? Esta gangorra vai subir, vai afastar a PPR aqui nesta região de extremo livre e ela vai rotacionar com uma chance muito grande de soltar. Só que, o que acontece se eu estender, anotem aqui onde está o mouse, que eu vou estender este braço desta gangorra a ponto de tocar em um outro apoio. Conseguem ver aqui? Então, o que vai acontecer? Eu estendi este braço da gangorra e eu vou de novo morder, o paciente vai de novo morder a nossa bala do dente. Na hora que ele mordeu a barra grudenta e for abrir a boca, era para este braço da gangorra fazer um movimento de torção. No entanto, como a gente tem este ponto de apoio aqui, isso não vai acontecer. Vocês entendem que é por isso que ele é chamado de retentor indireto? Ele manteve a prótese em posição, mas não por ser um grampo de retenção. ele não tem a função de reter. Isto aqui é nada mais que um apoio, um apoio planejado em uma determinada região. Seja porque já foi criado ou a gente crie este apoio, ele vai impedir que isto... para a genteБora, para a gente se tornou em uma determinada região. O que, por isso, ele vai impedir que isto... não tem a função de retenção. Legenda por Sônia Ruberti